Rapaziada, tá vendo essa BMW que eu acabei de trolar? Sim, mano, ela vai ser sua por apenas um realzinho, mano. No primeiro link na descrição do vídeo, você compra várias cotas. E lembrando, mano, quem comprar mais cotas vai ganhar um iPhone lacrado. Mano, não perde tempo, só ganha quem compra. E, mano, essa BMW não vai desse jeito pra vocês, é claro. Ele vai trocar todo o envelope, ela vai zera, zera, zera pra vocês. Mas, mano, apenas um real ela pode estar, mano, na sua casa, tá ligado? Mano, vai passar um ano novo como? De carro novo ou só vendo o povo ganhar? Bora, compra aí no primeiro link na descrição do vídeo. Mano, que já foi 80%, não perde tempo, ó. Sua? Rapaziada, rapaziada, ele chegou. Mano, ele chegou muito. Mano, ele viu. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá ali. Rapaziada, ele viu. Ele viu. Rapaziada, ele passou. Ele passou pelo celular já? Nossa. Ele viu. Ele tá ali, rapaziada. Será que ele me viu? Acho que não me viu, não. Eu vou. Mano, vamos correr. Mano, olha ele. Isso aqui. Mano, lembrando que no vídeo anterior, eu falei pra ele buscar uns meus shakes pra me gravar um vídeo. Só que era só pra despistar ele, que me trollar o carro dele. Mano, o Gui chegou. O Gui chegou. Mano, mano, ele tá com um monte de milkshake na mão. Será que ele viu? Não viu nenhum. Desculpa. Surpresa. O quê? Não fui eu, não. Desculpa. o que não era para nós gostou do seu carro mano surpresa mano eu vou falar quem foi mano sem enganação o viado é tinta de coisa de verdade ele passou o grupo achando que era de cabelo não 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 tá louco é de verdade o que é de verdade é de verdade é de verdade é de cabelo que não vai levar no costa e vai sair é grudenta não é para ser essa mesmo não é de cabelo joga uma água que sai o viado eu estou sorteando essa bm viado e você faz isso não eu fiz também anunciei 99 centavos não tá gostoso não não joga não vai tomar nossa viado você é burra hein viado você é burra hein eu vou te zoar do leão viado nem isso gostou mano 99 centavos mano gostou pode uma coisa que você é do farol ah não mas é que não é parceiro que tá com uma máscara negra aí dá para arrancar ó viado eu vou ter que arrancar o adesivo você tá entendendo isso é só você né que vai arrancar nós não eu acho que se levar no costa ela vai ainda hoje antes de secar sai mano viado é de verdade que talvez por aí é isso aqui ó malandrinho você estava gravando chegando mas vai é como eu esqueça tudo não pega lê olá agora ali não é só alta cobertura tipo aqui pinta mesmo não tipo é em dobro que você pinta sabe quando você perde cobertura e vem em dobro é dobro de cobertura você gostou mano eu gostei tanto do cheio que você comprou porque derrubou o meu cuidado com você não sei que você pinta de verdade é sério cuidado se você pinta eu vou pintar o seu se pintou aqui dentro leão viado se pintou aqui dentro não é pensei depois não 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 vê não 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 vê viado não e olha o que você fez aí o tario você caiu ó se você fizer eu faço eu vou fazer bem na tiago ó o que eu sou que o zão perdeu a camiseta ele acabou de tirar essa camiseta do papel do coisa Deu um plastiquinho. Já faz o desenho aqui. Não, sai fora. Ah, já era? Já perdeu o meu. Eu perdi a camiseta, não, ou o papel. O que você quer fazer? Deixa eu ver. Vai, vai. Vamos mesmo, vai. Não, não é. É, sério. Olha aí, é na espelha. Não deixa. Oh, mas eu tô sentindo o bagulho em mim. A tinta é a nossa pele? É. Deixa o like. Deixa o like. Você gostou, nego? Você gostou? Você já entendeu que eu vou ter que tirar a plotagem? Não, eu acho que só vai. E agora? Como que eu... Ah, viado. Mano, dá só. Eu adesivo é mó caro, viado, essa mancada. É, mas, mano, valeu. Mano, eu vou ter gastado muito pouco aqui. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Não, já rasgou, já. Deixa o like. Essa... é nova. Olha que era nova. E é nova mesmo. Era novinho, viado. Era, viu? O carro tava novinho. Agora você perdeu 200 pontos. Perdi muito pouco. Parece que eu tô ganhando, hein? Coronado, de verdade mesmo? Agora você vai se arrepender, mano. Isso deu mil, viado. Agora você vai se arrepender. Eu acho que o que eu vou fazer pra você agora... Eu acho que você vai, tipo, falar... Ah, você vai envelopar pra mim? Porque, tipo, por exemplo... Eu comprei um envelope novo pra você, mano. Você vai trocar a plotagem do seu carro e agora eu quero ver se você vai comprar uma camiseta nova pra mim. Papelão? Olha isso aí. Olha lá. Essa aqui é a nova... É sério? É sério. É a nova cor do seu carro. E você... Mentira. Moscou. Se você me der uma cabeçada de noz, eu vou comer o seu Natal. Olha lá. Mentira, viado. Olha isso. Nossa, aquele vermelho Ferrari que eu falei. Olha isso. O vermelho Ferrari que você tanto falou. E tem um rolo inteiro fechado. Um rolo inteiro fechado. De mil e poucos reais. Viado. E foi, tipo, 1800, então. 1800 reais esse rolo aqui. E mais de sua camiseta, né? Pois é, né, Coronado? Porra, viado. Não. Eu vou te dar minha camiseta, tá? Você vai fazer a tatuagem, não? Olha lá, mano. Você cachou. Pega. Mano, tá vendo? Ele tentou fazer isso quando eu tava colocando o bagulho aqui no chão. Ele quebrou tudo. Ele quebrou tudo. Rapaz, ele me deu uma cabeçada. Eu só acertou só o vento aqui. Ah, agora eu fiquei com dó. Tá vendo, cara? Mas não, não. Gostou? Não, mas, ó, pensa comigo. Ó, você coloca você no meu lugar. Você vai lá e me trola e eu fico puto. Eu rasguei sua camiseta. Mas não sabia que tinha um adesivo novo. Eu sei. Então, então, eu não tenho culpa de ter rasgado sua camiseta. Você acabou com a minha planta aí. Eu não fiz tinta de verdade. Porque não era pra arrancar mesmo. Não era pra sair. Tipo, eu queria que você, eu queria que você, tipo, chegasse aqui e fizesse assim, ó. E tipo, pra gente. Mano, não sai. Não sai. Não sai de jeito nenhum. E agora, você vai ter que trocar a plotagem. Mas essas aí já estavam pra passada, já. Já estava visto? Já estava visto, já. Ah, viado. E agora você já está com medo. Mano, você mancou nessa talatóia que você fez assim. Ai, Marta. Ah, gostou, mano? Gostei, né? Mas fiquei com dor agora com a sua camiseta. Se a gente tem um mó desivão legal. Não, mano. Eu vou te falar onde tem uma roupa legal. Ah. Tipo, na Marie, lá em Balneário Camburu. Ah. Você vai lá, chega e compra. Nossa, eu posso mandar ele trazer? Eu te dou, mas tem uma dessas. Igual a dos... Aham. Sério? Gostou, mano? Ó, escrevi Léo, fiz coraçãozinho. Mano, ele até fez com decalquezinho, ó. Olha, mas de verdade, tinta de verdade, ninguém nunca fez. De verdade, ninguém nunca fez. Porque, tipo assim, os caras, um trola o outro e o outro fica puto. Porque a maioria dos carros é plotado. E agora os caras não estão nem ligando. Tipo, o carro do Renault que você colou o desivinho. Manso. Uma partezinha manchou. É, mas... E aí a pessoa fica chateada. Aí agora você fazer um mó de verdade, viado, imagina. Por isso que eu rolo a minha cabeça com a camiseta. Ó, eu vou te deixar um pouquinho mais tranquilo, então, pra você não ficar tão chateado. Você vai plotar? Não. Eu vou te falar alguns efeitos que aconteceu durante a plotagem. Por exemplo, nesse cantinho não era pra ter entrado. Ah, entrou aqui dentro e pintou. O James, ele falou que ele colocou esse negócio aqui. E aqui embaixo pegou um pouquinho de dinheiro. Nossa! Que, por exemplo, tem uma tinta preta que dá pra pintar. Vem, agora... Ah, não, ó, tem uma tinta... Não, essa é branca. Tem uma tinta preta que você dá pra pintar. Também dá. Ah, viado! Nossa, os shorts. Aí jogou lá no shorts, olha lá. Ai, que burro! Vem. Ah, não, foi você. Não, não foi eu, não. Ah, não foi. Foi eu, então. É você que tá com branca. Não, mas eu quero te pegar na mão, né? Não, você que tem. Ah, viado, shorts da Nike, novinho. Comprei junto com você, 400 mil, então. Agora, mano, quer ficar um pouco mais chateado? Mas... Mano, deixa eu pegar esse negócio aqui, ó. Sabe o milkshake... O farol? Não, sabe o milkshake que o James tá comendo? Que você deu pra ele comer? Ah. Eu passei logo no M. Como assim no M? Aqui, ó. Se eu fosse o seu... Ó, descontava o salário dele? Ah, viado, não. Então valeu eu rasgar sua blusa. Porque você estragou meu treco. E olha... E quer mais uma coisa? Mano. Aqui dentro, né? Eu nem vou te falar. Não, 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 abre aí, não. Não abre aí, não. Ah, não. O Renato chegou aqui... Deixa eu ver. E você sabe que o Renato é do jeito que ele é, né? Ah, mano. Vocês estão desculpando. Não, olha... Olha isso. Não tem nada aí, não. Não tem nada aí, não. Não tem nada. Só do jeito que ele ia ficar ali. Mano, é só isso, ó. É, mano... É nóis. Ah, viu? Mano, o seu adesivo... Uou, vocês sabiam que ele não é envelopado, né? O quê? Mas vocês pintam o teto? Ah, você não sabe o que o Renato fez ainda. Olha, ele jogou aqui, eu falei que não era envelopado, ele tentou passar a mão, ficou isso aqui, ó. Vocês não passaram na maçaneta não, né? Que maçaneta? Essa maçaneta não é adesivo também. Eu acho que passaram. Não. Para de pintar as garechinhas assim, ó, aqui dentro. Aí. E aqui? Ah, agora eu tô indo dar meu poema do Ferrari, que eu vou dar pras pessoas. Já era. Isso. Tá ligado, né? Tá mais ainda do que o azul. Gostou? Mano, eu fiz essa trollagem mais pra você. troca de cor mesmo. Porque se fosse só pra colocar um de cabelinho assim, ó, que você ia passar e já ia sair, não ia ter graça nenhuma. Não, você fez o bem, mano. Agora você vai ter que plantar seu carro inteiro, mano, de nada. Ah, não, mas você fez o bem, você foi um amigo. E eu de verdade também? Ah. Também fui seu amigo, eu fiz isso, mas você trocar essa blusa que tava feia em você, seu mancado. Cusão. Que cara. Mano. Você ainda adicionou. É nóis, mano. É isso. E agora eu vou sair na rua assim? Desse jeito, dá um rolê lá. Ah, meu, mas tá bom. Dá um rolêzinho. Vamos dar um rolê, então? Vamos dar um rolê, então? Tá mesmo. Então vamos. Desse jeito? Desse jeito. Eu vou? Então vamos, então. Olha isso, rapaziada. Eu não apertei nada. Nossa senhora. Tá pega. Olha isso. Nossa senhora. Meu Deus. Rebaixada a bicha. Engolindo. Nossa senhora. Não, desse jeito não tem como andar não. Nervoso, hein? Parece que esse carro trigo, né? Que só te chega e faz grafitão. É. Mas você fez igual só o pão. Não, mas... Então é isso, mano. Essa foi a reação do Coronado na hora que ele chegou, mano. Ele não acreditou que a BMW dele tava toda pintada. Mano, de verdade mesmo. Eu fiquei com medo de você, tipo, não querer a cor vermelha e querer a cor azul. E aí, aí, aí você ia até querer a cor vermelha. Viado, eu queria querer vermelho muito. Vai muito tempo. Vai muito tempo. Vermelho Ferrari. Vermelho Ferrari brabíssimo. É o mesmo vermelho que eu envelopeei hoje do remato. Nossa, vai ficar massa, hein? Fechado. Mano, então é isso. Valeu, negão. Meu short, você vai ter que me dar o do seu, hein? Ah, tá. Eu já tenho o seu lá em casa, só não devolver. Ah, vai. Ah, vai. A rosa de listinha que você gosta. Ah, não. Aquela lá, não. Mano, ele pegou um short meu da Zara. Short sugar. E o meu da Nike, velho. Não quero dizer não, mano. Ah, não. O meu da Nike é o da Nike, né? O da Zara é igual da Zara. É isso, gente. Eu vou deixando de vir pro vídeo se você gostou. Deixa o like, mano. Valeu. Falou aí. Tchau. 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 Tchau.